Fala rapaziada! Fala rapaziada! Seja bem-vindo para mais vídeo do canal Futebol Mania. Eu sou o João Pedro e família, lembrando vocês que todos os dias, às 10h30 da manhã e às 18h da tarde, temos vídeo novo no canal. E família, no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês notícias sobre a Copa América, que não vai ser mais sediada na Argentina e vai vir para o Brasil e tem novidade. Bora lá! Por questões políticas e também de saúde, a Argentina não sediará mais a Copa América, família. A Comebol não conseguiu entrar em acordo com a Argentina e aí acharam melhor não haver a Copa América lá. E aí, como a Comebol não é bobo nem nada, é muito dinheiro investido nessa competição, são mais de 673 milhões investidos nessa competição e eles não querem perder, eles não são bobo nem nada. E o que eles fizeram? Vamos procurar um país que está todo mundo vacinado, todo mundo já não está usando máscara, né? E aí, qual o país que vai sediar a Copa América? É o Brasil, né família? O Brasil vai sediar a Copa América, está todo mundo bem, né? Todo mundo saindo na rua, né? E aí, a Comebol negociou diretamente o que foi com o nosso presidente, o Jair Bolsonaro, sim, o Jair Bolsonaro autorizou, sim, o Brasil, né? Sediar a Copa América. Então, Brasil, teremos mais uma Copa América no Brasil, né? Com várias seleções, né? Sul-americanas, com vários jogadores que jogam na Itália, joga na Espanha, joga na França, joga na Inglaterra, na Inglaterra, na Inglaterra. E aí, né? A expectativa é que as seleções cheguem entre 10 de junho, né? Porque acho que vai iniciar a competição mais ou menos nessa data aí. E vamos ver, né? Como que vai ser essa Copa América. Tomara que seja bem rígido, né? Porque estamos em plena pandemia, né família? Não pode estar todo mundo saindo de casa para acompanhar jogo. Então, eu espero que dê tudo certo também nessa questão, porque está muito chata a questão do futebol, em plena pandemia. Porque eu não acho que o futebol seja o mais importante no momento. Não acho também que era para estar sediando a Copa América. Eu preferia que cancelasse a Copa América, né? Esperasse o país estar mais estável, né? Como é que se diz? A América do Sul está mais estável para poder sediar a Copa América novamente. Mas, como a Comebol, né? Infelizmente, só avisa o dinheiro. Então, vamos ser Copa América aí esse ano no Brasil. Família, deixe nos comentários aqui o que você acha dessa decisão aí que o nosso presidente deu, né? Em relação à Copa América. Se vocês preferiam que cancelasse a Copa América, ou tá bom mesmo que vai ter Copa América aqui no Brasil. O que vocês acham? Deixe nos comentários, família. E espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Desculpa o meu desabafo aí, mas é porque muitas coisas aí eu acho que está muito errado. A gente tinha que resolver a questão das vacinas mesmo. Então, família, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixe o like de vocês. Se inscrevam no canal e também ativem o sininho. E lembrando a vocês que todos os dias, às 10h30 da manhã e às 18h da tarde, temos vídeos. E às 20h, live. Então, tamo junto. Valeu! E aí E aí E aí E aí